A solenidade de abertura das Olimpíadas das escolas particulares reuniu atletas, familiares, professores e amantes do desporto escolar. Neste ano, 22 escolas participam do evento, que reúne diversas modalidades esportivas. Depois de uma pandemia, dois anos parados, sem realizar nenhum tipo de atividade presencial, a federação só estava fazendo eventos online. A gente não parou as nossas atividades, mas não chega nem metade do que é a convivência dos atletas estar competindo entre si. Então, para a gente é um feito muito grande, a gente está muito feliz com o número de inscritos, o número de participantes no evento. Então, as nossas expectativas são as melhores para que a gente consiga fazer o maior evento escolar dentro do Piauí. Nós ficamos muito felizes com essa parceria de federação dos esportes estudantes do Piauí e o sindicato das escolas particulares, para fazer um resgate do esporte escolar das escolas particulares do Piauí inteiro. E a gente, enquanto CBDE, enquanto confederação, nós estamos dando todo o apoio ao evento. Estou aqui presencial, sou daqui do Piauí e, graças a Deus, estamos com o esporte escolar em evidência. Chegamos agora, nossa delegação do Brasil chegou agora a segunda-feira da França, uma campanha fantástica no Mundial Escolar, onde nós somos vice-campeões mundiais no quadro geral de medalhas. Conseguimos eleger nosso presidente como vice-presidente da Federação Internacional. Ou seja, o esporte escolar do Brasil está bem representado, tanto politicamente como esportivamente, com seus atletas. E eu tenho certeza que essa competição aqui, de parceria SINEP e FEEP, vai ter mais um sucesso do esporte escolar aqui no estado do Piauí. A Maria é estudante do sétimo ano do Ensino Fundamental e já está na expectativa para brilhar na competição. Esse ano vai ser o primeiro jogo da Great e vai ser a primeira vez que eu vou jogar. E eu nunca tinha jogado um jogo de basquete na vida, esse vai ser o meu primeiro jogo e eu espero que a gente jogue muito bem. Como é que está a equipe e o ensinamento dos professores, dos técnicos para fazer bonito brilhar nas competições? A gente está treinando muito, a gente pegou muitos jogadores que não tinham jogado basquete antes, aí o tio pegou a gente para treinar todo dia para a gente fazer um bom jogo. As expectativas são das melhores possíveis, a gente vem se preparando aí, é a primeira competição da nossa escola, escola nova. E a gente vai proporcionar para os nossos alunos essa experiência de como ser um atleta de competição, conhecer outras escolas. E vamos colocar em várias modalidades, como futsal, futebol, voleibol, basquete. E modalidades individuais também, como tênis de mesa, vôlei de praia, atletismo. Então vai ser uma competição muito boa, muito boa para o nosso esporte também, para o nosso esporte, para as nossas escolas. E espero que a gente tenha um bom desempenho, que a gente consiga conseguir melhores resultados e cada vez mais seguir mais à frente. Em mais uma edição do evento esportivo, fica a mensagem de integração entre as escolas proporcionada através do esporte. Para o Cinep Piauí, para todas as escolas afiliadas que participam das Olimpíadas, é um momento de alegria, é um momento de integração. É um momento de a gente ver, tira um pouco os alunos da sala de aula, das suas escolas e coloca aqui, numa integração entre eles, entre várias instituições, com o esporte. Esporte que volta com tudo. Após alguns anos sem realizar as Olimpíadas, por conta da pandemia, nós voltamos às atividades presenciais no início do ano. E agora voltamos com as Olimpíadas, que vem aí congraçar esse momento de muita alegria e de integração entre as instituições.